Crescido 3,4% no ano, o maior desde 2012, ele continua abaixo da inflação, o que significa uma queda preocupante do poder de compra dos australianos. A Austrália atualmente é considerado o décimo país mais caro para se viver, de acordo com o Esperistan. Vamos lá, vamos lá, vamos parar aqui, vamos parar aqui, ó. Ele falou o seguinte, que isso, velho, esse vídeo aqui tá muito, muito, muito sensacionalista, velho. Não dá. Vamos parar aqui, ó. Curso de Vida, galera, põe uma coisa nessa cabeça, Curso de Vida aumentou no mundo inteiro, tá? Vocês não sabem, os Estados Unidos perdeu um acordo que ele tinha com a Arábia Saudita, um acordo centenal, centenal, a Centennial Agreement com a Arábia Saudita. Pela primeira vez, os Estados Unidos não conseguiu renovar esse acordo, e esse acordo basicamente dizia o seguinte, o barril de petróleo vai ser atelado ao valor do dólar. O Estados Unidos perdeu um poder gigantesco com isso. Além disso, a guerra na Ucrânia, a China, o Brasil juntando com a China, a Rússia e a Índia, a Índia escolhendo a China ao invés dos Estados Unidos, a África do Sul ficando no meio, a África basicamente virando refém da China, um refém financeiro, e aceitando a ajuda da China. Então tem uma série de coisas que tá acontecendo no mundo, a economia, banco nos Estados Unidos quebrando, enfim, muitas coisas acontecendo que acarretou no custo de vida do mundo inteiro. Agora deixa eu te falar uma coisa, o dinheiro que eu faço na Austrália quadruplicou desde a pandemia. O dinheiro que eu faço na Austrália, repetindo, quadruplicou, ele foi multiplicado por quatro desde a pandemia. Por que, Áquila? Por quê? Porque eu me esforcei. Porque eu corri atrás de novas oportunidades, porque eu usei o lockdown, ao invés de chorar, vou voltar pro Brasil, ao invés de chorar, eu fui lá, não, peraí, deixa eu me transformar, deixa eu usar esse tempo, tempos de guerra, tempos de calamidade, deixa eu usar isso aqui pra, sei lá, subir a escadinha, subir mais degrau, evoluir, largar o que não tá funcionando, começar algo novo, enfim, foi isso que eu fiz. Então, esse tipo de coisa que vocês têm que pensar. Às vezes, um tempo de desastre, você tem que, meio que usar aquele desastre pra você evoluir, pra você subir dois, três degraus, entendeu? Você desce dois, sobe dez, entendeu? É isso. É dois passos pra trás, cinco pra frente. É isso. Beleza? Então, é... Basicamente, deixa eu... Calma aí, galera. Deixa eu dar banho, mais uma pessoa. Vamos lá. Pronto. Bom. Basicamente, é isso. Agora, que a Austrália tem um custo de vida altíssimo, sim, mas é o maior salário mínimo do mundo. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Eu não vou entrar nesse tópico ainda, não. Para viver no país, uma única pessoa precisa gastar cerca de 3.828 dólares australianos por... Mentira. Mês. Mentira. Você consegue viver aqui na Austrália? Eu vivia com... Menos da metade disso. Eu vivia... Se vocês forem olhar os meus vídeos antigos, até os meus vlogs, eu tenho vídeo mostrando, comprovando ali meus gastos. Eu tenho vídeos ali, né? Aqui nesse canal mesmo, mostrando os meus gastos, enfim, gasto mensal e tudo mais, quanto que eu pagava de conta. Você pegar os vídeos, bem quando eu vim pra Austrália pela primeira vez, você vai vir. Eu gastava por volta de 1.800 dólares por mês na Austrália, morando sozinho, tendo meu lugarzinho e tudo mais, comendo bem, comprando coisa, comprando roupa nova toda semana, viajando, dando rolê, 1.800 dólares. Isso vai depender de cada um. Essa média é uma média muito... Isso aqui é muito pesado. Ainda está em dólar americano, que não faz sentido nenhum, né? Você tem que contar aqui. Você está falando da Austrália, dólar australiano. Não faz sentido nenhum falar de dólar americano. Dólar americano não entra aqui. Você não consegue comprar nada com dólar americano aqui. Ainda não faz parte da economia aqui, não. Então, 1.800 dólares australianos, o que vai dar por volta de 1.300 dólares americanos, se é que você quer o valor em dólar americano. Então, não tem isso aqui, não. Isso aqui depende de... Depende, galera. Depende, tá? Quando vocês assistirem esse tipo de vídeo aqui, eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês. Depende. Só isso. Já segundo a Nambio, o maior banco de dados colaborativo global sobre o custo de vida, esse valor chega a 5.264 reais por mês, sem o aluguel. Não. Errado. O que significa um custo de vida 99% maior que o Brasil. Está muito exagerado. Muito exagerado. Sem chance nenhuma. Sem chance. Sem chance, velho. Sem chance. Impossível. Só se você for, mano. Só se você estiver esbanjando, velho. para a maior parte da população australiana ter acesso à casa própria. Segundo pesquisa realizada pelo site Demographia, as principais capitais da Austrália estão entre as cidades menos acessíveis do mundo. Esse resultado vem do cálculo do custo médio de moradia e da renda média da população. Velho, Austrália é o país mais fácil de você comprar uma casa. Se você tem um visto permanente, ou se você é cidadão aqui, você consegue ir no banco com 10 mil dólares australianos e comprar uma casa de meio milhão de dólares. Dá para acreditar? É um dos únicos países que você consegue fazer isso. Você consegue, com 10 mil dólares na sua conta bancária, se você não tiver conta, se você tiver um crédito bom, você consegue ir no banco e pegar uma casa de meio milhão. Me fala um país que faz isso. Além dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos está todo mundo endividado. Não que isso seja bom, mas a Austrália você consegue sim. Você tem acesso a uma casa muito mais fácil do que em muitos outros lugares. Porque, como o salário é alto, normalmente o banco libera crédito para a pessoa que faz, sei lá, a pessoa que tem um salário de 100 mil dólares por ano, o banco já libera. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários rapidamente. quanto tempo você demorou para conseguir a minha empresa na Austrália? Mano, um dia. Já saiu, já dei bana, já dei bana. Começou com um papo atravessado no chat do banco. Ah, Claude, você oferece serviço seu aqui para nós brasileiros. Cursos de inglês. Será que podemos oferecer também, daqui do Brasil, um serviço para os australianos sem obrigatoriedade e validação de custos? Sim, com certeza. Com certeza. Tem várias formas de você fazer isso. Você pode tanto usar, por exemplo, Thinkific ou Fiverr ou Udemy. Você pode usar, tem diversas ferramentas que você pode usar para chegar no mercado aqui, para se posicionar no mercado. Resumindo, o vídeo do Elementar, fica no Bostil porque tudo é ruim. Fica no Bostil no Brasil porque tudo é ruim. Cara, esse vídeo aqui realmente ele ficou muito mal feito, velho. Tipo assim, ele levou muito em conta dados muito gerais e principalmente ele não levou em conta a experiência de uma pessoa como eu. Galera, eu não vim com dinheiro de ninguém. Vocês acompanharam minha vida no Brasil? A casinha lá, o barracão que eu vivia? Vocês acompanharam? Velho, eu não vim com a ajuda de ninguém. Meus pais não têm dinheiro. Eu sempre estudei em escola pública. Poxa, de forma milagrosa, eu consegui uma vaga na Universidade Federal de Minas Gerais. Pum, Bolsa na Europa. Pum, Engenheiro na Austrália. Eu vim de uma condição muito humilde. Eu cheguei aqui sem nada. Na Austrália, endividado. Eu vim convidado. Eu não tinha dinheiro para vir. Então, eu me endividei. Eu apostei na chance. Eu vim e agarrei. Então, você tem que levar em conta exemplos reais. Não dados. Porque esses dados aqui são os dados mais erróneos do mundo. Quem já trabalhou, eu já fui pesquisador, já fui cientista em Universidade Federal. Essas pesquisas, a maior parte das pesquisas é tudo dado, é fantasma. A maior parte das pesquisas de universidade do mundo inteiro. Já saiu até um escândalo agora, um artigo, de muitas pesquisas científicas feitas no MIT, que é uma das melhores universidades do mundo, o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, muitas pesquisas, muitos artigos, até prêmio Nobel, com dado falso. isso acontece muito. Às vezes, o cientista está ali só para pegar o dinheiro mesmo, pegar a bolsa dele e vazar. E ele tem que entregar a pesquisa a tempo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, tá, galera? Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com o que você vê. Tem que ser bem crítico e não viver de dogma. Principalmente quando se trata de pesquisa científica. Minha vida presa na Matrix era frustrante, depressiva e endividada. Nascer pobre, feio e sem qualquer vantagem parece uma missão impossível. A única solução era hackear o sistema e se libertar. Uma revolução de corpo e mente. Entrar em lindagem máxima para não ser apenas mais um escravo da Matrix e viver uma vida medíocre. Refém do sistema. Eu desbloqueei o código e reprogramei a Matrix para alcançar os meus objetivos. Foi assim que aconteceu comigo e hoje chegou a sua vez. Hoje, você se desconecta da Matrix e cria um novo propósito para a sua vida em prol da realização dos seus sonhos. Yes! Pílula Vermelha ou Pílula Azul? Agora que você já escolheu a Pílula Vermelha, o seu futuro está literalmente nas suas mãos. Bem-vindos a Zion Academy, a máquina do tempo que vai te desconectar da Matrix. Agora, você não é mais um escravo do sistema. Aqui, você terá acesso ao conhecimento que liberta mentes brilhantes como a sua. Você terá a oportunidade de acessar os nossos melhores cursos como Curso Aprenda Inglês Sozinho, CSI, MDI e, além disso, o nosso mais novo lançamento, Inteligência Artificial Milionária. Além disso, ao entrar na Zai, você se torna parte de um grupo seleto e secreto de pessoas motivadas por um propósito maior. Uma oportunidade de você fazer network com players do mundo inteiro. Melhor do que Netflix e com um custo-benefício excelente, aqui você terá acesso a diversos cursos, treinamentos, mentorias, grupos secretos para você se desenvolver de maneira interdisciplinar em prol da sua liberdade intelectual, geográfica e financeira, principalmente financeira. Isso tudo na zionacademy.com.br E aí